Fala meninada, beleza? Melancia Atômica chegando no canal mais gostosinho da internet Tô aqui, ó, o volante do carro aqui, que beleza, câmera fixada aqui Hoje eu tô chegando aqui na California Toys Nós vamos ver os incríveis, mas os incríveis Gol GTI, Paraty, Saveiro Summer e Dodge Charger da BR Classics, tá? A gente vai ver como ficou os protótipos desses carros E é um orgulho danado pra gente poder ver isso aqui no canal Pra gente poder compartilhar isso Que as empresas brasileiras merecem demais E a BR Classics está realizando um sonho de todos nós colecionadores, tá bom? Então não perde esse vídeo porque você vai ver, cara, os melhores carros que você já viu na escala 164, tá? O Gol GTI, o Gol GTS, a Paraty, a Saveiro Summer e o Dodge Charger brasileiro original, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like e não perde, assiste até o final porque é muito top Valeu? Tamo junto, roda a vinheta, meu filho! Então olha só, gente, que bacana que a gente teve acesso aqui Os protótipos da BR Classics, do Gol, da Paraty, da Saveiro e do Dodge Charger Realmente é uma honra muito grande a gente ter isso aqui Porque isso vai revolucionar o mercado de colecionismo aqui no Brasil É uma coisa assim que, gente, a gente tem que agradecer muito esses caras que estão fazendo isso Porque a BR Classics está demais E eu vou mostrar pra vocês, vou começar aqui pelo Dodge Charger Olha só que bacana, são modelos ainda protótipos, tá? Ainda apenas no zamaki aqui e tudo Ainda faltam algumas peças, algumas coisas ainda tem que ser trocadas, revistas, né? Mas olha só, a perfeição é o exato Dodge Charger brasileiro, tá? Com o interior correto do carro, tudo certinho, ó, Dodge Charger Inclusive tá até caindo a rodinha aqui, que ela ainda não tá bem presa Mas são pneus de borracha, tem dois ou três modelos de roda A frente aqui, ó, toda personalizada Muito top, cara Muito, muito legal Isso aqui realmente vai entrar pra história do colecionismo brasileiro E sem dúvida é uma honra muito grande a gente poder ter acesso a esse material Tá? O outro aqui também é o Dodge Charger Só que com uma outra roda, né? Um outro modelo de roda Então provavelmente vão sair algumas variações Algumas pinturas Vocês estão vendo que faltam ainda os retrovisores Faltam alguns detalhes ainda a ser ajustados aí pela equipe da BR Classics Mas que já estão sendo vistos pra poder entrar no modelo de produção real, né? Esses aqui são modelos de pré-produção Então ainda faltam ainda os acabamentos, tudo certinho Mas já dá pra gente ver que beleza que ficaram esses carros, né? Depois eles vão fazer também a Saveiro Summer Olha que graça que ficou isso aqui, cara Olha a perfeição dos faróis de milha A perfeição dos retrovisores, das rodas Os faróis, olha, são peças colocadas de acrílico Muito lindo Você percebe o banco, os detalhes do banco que era na época Todo o volante Exatamente igual Não sei se vocês vão conseguir verificar Mas o interior é o interior exato do carro, tá? Exatamente igual ao carro, tá? Olha a traseira aqui também com peças colocadas Então ficou maravilhoso Maravilhoso Olha isso É nostalgia pura, né? É muito legal Lembra muito a infância aí Os carros que marcaram nossa vida E a outra Saveiro com essa outra roda Que também tem mais modelos ainda Esses aqui são só alguns de pré-produção Que vão estar saindo aí Em breve, no segundo semestre Vai estar saindo aí na BR Classics Fica de olho porque logo logo vai abrir a pré-venda Tá? Na pré-venda tem desconto aí no site da BR Classics Então fica de olho que é muito legal Nada foi esquecido Todos os detalhes estão nesses carros Todos São realmente incríveis Incríveis Tá? Outros que temos aqui é a Paraty Olha só isso, cara Olha só isso Ela tá com o bagageiro aqui acho que invertido Mas isso vai ser arrumado Tudo, né? Mas olha que graça, cara Que coisa maravilhosa Realmente eu tô bastante emocionado de estar com isso aqui De estar mostrando isso pra vocês Que realmente é uma coisa Fora do comum É pra nós que somos colecionadores Isso daqui é o ápice Chegou, sabe? Chegou aquilo que faltava Olha essa Paraty, cara Que coisa mais linda E olha essa outra aqui Com outras rodas Com farol de milha Olha que top, cara Muito, muito, muito legal Muito legal Todos os detalhes estão aqui Tá bem bacana Né? E aqui, gente Finalmente os queridinhos Que ainda faltam Algumas peças Algumas coisas a serem colocadas Tá faltando algum Areofólio, tudo Esse daqui é o Gol GTS, cara Olha isso Olha isso aqui Que louco Muito massa Limpador traseiro Olha os faróis As lanternas traseiras Que coisa linda Que coisa linda Muito bacana, né? Tá faltando um farol de milha aqui Então Esse é só um modelo De pré-produção mesmo Pra eles acertarem os erros Verificar tudo certinho Mas o interior do carro Tá todo original Muito legal E finalmente O tão aguardado Gol GTI Né? Esse daqui é uma das rodas Né? Uma das variações de roda Que vão ter Vão ter várias Vão ter várias cores Pelo que a gente sabe Né? E olha só Que maravilhoso É a perfeição É muito maravilhoso Muito maravilhoso Tá? Não necessariamente São essas rodas No primeiro No primeiro momento Talvez outras rodas Tem a roda orbital Tem várias outras rodas Mas isso é só pra gente Que merece todo o que a gente sabe Que merece todo o nosso aplauso Porque realmente é sensacional Tá? Você que tá vendo aí Sabe que também tem os Opalas Né? Os Opalas já estão à venda Inclusive vou deixar o site aqui embaixo Você tem 5% de desconto Utilizando o cupom Melancia Entra lá Coloca o cupom Melancia Você vai ter 5% de desconto Na compra dos seus Opalas Nós temos vídeo aqui Vou deixar no final aqui O vídeo dos Opalas Pra você assistir E cara E tem os ônibus também Vou deixar o link dos ônibus também Pra vocês darem uma olhada E cara Eu não vejo a hora De ter esse produto aqui Na minha coleção Na minha estante Tá? Isso aqui realmente mudou Está mudando A história Do colecionismo Do Brasil Tá bom? Se você puder Deixa seu like Entra lá BRclassics.com.br Você que não conhece Vê lá os ônibus brasileiros Os Opalas brasileiros E no segundo semestre Se preparem Que tudo isso aqui Vai tá lá Com cores Com cartelas Com coisas maravilhosas Tá bom? Forte abraço gente Muito obrigado BRclassics Estamos juntos Forte abraço pra todo mundo Valeu